Onde que a gente tá indo? Numa loja de mangá pornô. Quem que escolheu? Ninguém tava escolhendo, aí eu falei que a gente podia ir mais daqui. Ok, obrigada. Gente, hoje é dia de andar, tomar armadilha de manhã. Gente, um dia de japonês. Olha quanta coisa da bomba. Eu acho que é o negro. Tudo bem, mas depois virou o Power Ranger. Não, depois... não. Não, não. Do you have a leg? Coming right there? Coming right there? I think it is. Alright. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Vamos ver se eu consigo um gruti. Um gruti. Olha que lindo esse gruti. E a gente vai torcer pra sair gruti, porque pode sair qualquer um desses. Esdola. Vai lá. 300 ienes. É o... Eu não tô vendo. É o Capitão América. É. Gente, olha.